Hoje estou aqui com Odivan Karguinin, que é diretor financeiro e diretor de relações com investidores da Irani e a gente vai conversar com ele a respeito da empresa. A empresa acabou de terminar um ciclo de investimentos relevante e vai entrar em um investimento relevante no futuro. Tudo bom, Odivan? Tudo bem, Tiago. Prazer estar contigo mais uma vez. Obrigado pelo convite. E vamos falar mais um pouco da Irani. Bom, vamos lá. Nem todo mundo conhece a Irani. Irani é uma empresa que é muito forte no meio industrial, mas não tem, vamos dizer assim, uma marca que dialoga no dia a dia com as pessoas e por conta disso vários investidores não conhecem a empresa. Vou pedir pra você contar um pouquinho do histórico da empresa. Tá bom. Bom, acho que a primeira coisa pra explicar é que a Irani não faz parte do grupo das empresas de celulose. Ou seja, a gente não vende celulose, não compra celulose, não estamos no segmento de celulose, embora se for procurar em alguns rankings ou classificações apareça lá a Irani como uma empresa de papel e celulose. Nós somos uma empresa de embalagem. Por sinal, a única empresa de embalagens listada na Bolsa Brasileira por Play. A gente chama uma empresa que só faz embalagens para o mercado brasileiro, eminentemente, e listada na Bolsa Brasileira. Então, pra aquele investidor que busca estar exposto a uma tese de investimentos de embalagens, e no nosso caso específico de embalagens sustentáveis, porque a matéria-prima é de recurso natural renovável, a energia também é renovável para ser usada. E a fibra é reciclável e biodegradável, que é, no caso, a fibra de papel. Essa é uma tese que é uma tese única na Bolsa Brasileira. Então, pra quem gosta desse tipo de investimento, gosta de ter uma locação ali num papel que tem uma pegada ESG, que tem uma pegada sustentável, a Irani é justamente um dos poucos papéis da Bolsa Brasileira que tem essa característica. A empresa foi fundada em 1941, é listada desde 77, porém, fez um re-IPO em 2020, até então tinha pouca liquidez na Bolsa, era pouco conhecida, e desde 2020 nós usamos recursos do re-IPO, junto com financiamentos, para implementar um plano de investimentos, que foi a plataforma Gaia. Teve um montante de 1,1 bilhão de reais, dos quais foram investidos, principalmente, na planta nossa de Santa Catarina. Quando eu falo em embalagem sustentável, para tangibilizar um pouco mais o produto, são as caixas de papelão do lado, muito vendido para a indústria alimentícia, os nossos principais clientes são da indústria alimentícia, ou então papel para sacos, sacolas, o mais conhecido é esse papel para sacola de delivery, para quem pede uma comida no restaurante, aquele papel craft marrom, ou então papel que se vê na padaria, aquele papel marronzinho também, nós somos o principal produtor daquele papel no Brasil. Cada vez mais o varejo também, então você vai na Azara... Sacola de varejo também, a Renner usa papel, ou seja, é até interessante isso, porque o varejo, o shopping, foi o local onde mais se percebeu a transição da embalagem de plástico, que era característica, cinco, oito anos atrás, para uma embalagem de papel. Hoje, você olha as pessoas caminhando no shopping, você vê a maioria delas, carregando uma sacolinha de papel, e antigamente era muito plástico. Então, já é um exemplo claro de como essa transição das embalagens está acontecendo. O varejo todo está pressionado... O supermercado também, né? O supermercado também, muitos já migraram para o papel, né? Porque é uma pressão sobre o varejo em relação às embalagens, para que o varejo utilize embalagens mais sustentáveis. E aí, o papel surge como uma principal alternativa, e essa é uma tendência secular, que inclusive a gente baseia toda a nossa tese de investimento lá na Areninha. Somos listados no novo mercado da B3, então tem todo o nível de governança diferenciado. É muito mais caro uma sacolinha de supermercado de plástico e de papel? A sacolinha do mercado, ela tem uma diferença de preço, sim, mas eu acho que o principal ponto até é a funcionalidade. Hoje ainda as pessoas usam sacolinha de plástico para levar para casa, dar uma segunda utilização para ela. Então, não está ainda na cultura do brasileiro usar sacola de papel. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, vai no Whole Foods, só papel. Ou seja, só a sacola de papel. Já teve essa migração, nem tem mais o plástico. É provável que aqui no Brasil também a gente experimente essa transição ao longo dos próximos anos. Legal. Divan, vamos falar de resultados. Fala um pouquinho da evolução dos resultados da empresa nos últimos anos. Bom, a gente vem experimentando uma robustez bem grande dos nossos resultados, tanto na geração de caixa bidá quanto no lucro líquido. Principalmente desde o re-IPO, que acabou combinando também com a pandemia. A pandemia influenciou positivamente o nosso segmento, o nosso negócio. Então, nós estamos performando super bem. Do ano passado para cá, o impacto negativo por conta de uma redução de preços de embalagem, que no fundo é uma acomodação daquilo que cresceu durante a pandemia, durante 2021, 2022, especialmente. Então, ao longo de 2023 e agora, nesse primeiro semestre de 2024, a gente viu uma redução do preço das embalagens, que acabou afetando os nossos resultados, mas que, por outro lado, foram compensados pelo retorno da plataforma GAIA. Então, nós investimos durante esse período, implementamos esses investimentos que é o GAIA 1, 2, 3, que é o aumento da capacidade de produção de embalagem, de geração de energia, de papel, que estão sendo capturados. E esse retorno está impactando positivamente os resultados desse ano, se contrapondo ao impacto negativo que a gente teve da performance, especialmente de preços de embalagens e de papel também. E também, agora, nesse segundo trimestre, teve o aumento do preço das aparas, que acabou também influenciando negativamente. Então, se você olha, o resultado nosso se mantém bom, porém, ele ainda não demonstra o retorno do investimento que nós fizemos, porque esse retorno que está entrando no resultado está sendo apagado, vamos dizer assim, pela queda dos preços de embalagem que a gente viu desde 2023 para cá. E aí, o que acontece? É um nosso entendimento que é um momento de acomodação, houve muito investimento em capacidade, nós mesmos investimos, ou seja, a nossa capacidade produtiva de embalagem de papel anulado, ela cresceu, e isso fez com que, apesar do mercado estar muito bom, o primeiro semestre cresceu mais de 5%, 5,6% a indústria de papel anulado do Brasil em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então, é um crescimento super robusto, mas, apesar desse crescimento, ainda assim a gente teve essa deterioração de preços, porque teve investimentos que o setor fez e que não permitiram uma captura de preços melhor. O que a gente espera agora nos próximos trimestres, conforme a coisa vai se acomodando, as capacidades vão sendo preenchidas com esse crescimento robusto que está acontecendo, aí tende a refletir melhor o retorno dos investimentos que a gente fez nesse ciclo. O Diego, você falou que aumentou 5% a 6% o volume comprado de papel ondulado, certo? Isso. No primeiro semestre, 24. Isso. Que é um crescimento acima do PIB e não é só nesse período, nos últimos anos, a demanda pelos seus produtos tem crescido acima do PIB, não só para vocês, mas como para toda a indústria. Aqui que você atribui esse crescimento bem acima da média do PIB e se você acredita que esses fatores vão perdurar para os próximos anos? Eu acho que tem alguns fatores que explicam. Existe uma tendência secular, como mencionei, da utilização de mais papel em embalagens, que é uma questão de fundo. Substituição. De substituição. Mas eu diria que talvez o mais evidente, o mais claro, é que o nosso país é exportador de proteína, então muita dessa proteína vai em embalagem de papel ondulado. Os frigoríficos utilizam o papel ondulado para mandar para a Europa, para a Ásia, enfim, para todos os seus destinos. No mercado nacional também, então as pessoas, à medida que o poder de consumo das famílias melhora, as pessoas afetam o consumo de alimentos e isso vai com mais embalagens também de papel ondulado. Então existe uma configuração de vários fatores que acabam influenciando de uma maneira bem positiva a demanda por papel ondulado. E isso é estrutural na nossa visão, não é uma questão circunstancial de momento, porque a gente percebe esse movimento acontecendo já há algum tempo, então a gente espera que ele continue para os próximos anos, até porque ele não é só aqui no Brasil, também a gente viu esse movimento acontecendo em outros países. Tem o e-commerce também? Tem também o efeito do e-commerce, você vê o e-commerce tem drenado uma capacidade de papel ondulado muito grande, para quem compra em casa e sabe quanto papel ondulado, quanto a caixa vem, também acaba gerando demanda e também influenciando toda essa performance bem positiva que a gente vem vendo. Vamos falar de retorno de capital aos acionistas, vocês têm o histórico de pagar bons dividendos, mas também fazem recompras. Qual que é a política de retorno de capital aos acionistas da empresa e como que a gente poderia ver esse retorno de capital para os próximos anos também? É, eu acho que isso é uma questão bem relevante, a alocação de capital, como que a gente enxerga a administração dos recursos que os acionistas colocaram à nossa disposição na empresa. Primeiro, a gente procura usar uma alavancagem moderada, nós temos uma política de gestão financeira de até 2,5 vezes de alavancagem, que a gente fechou o segundo trimestre agora com 2,2, para manter um rating alto, para manter um país, para que a gente possa captar com custos super favoráveis quando tiver que levantar dívida para financiar projetos futuros. Então, a gente tem uma política de alavancagem do capital próprio bastante, eu não diria conservadora, mas ela é comportada, a gente não dá grandes saltos em relação a isso. E aí, nós combinamos a gestão dos recursos, nós temos vários destinos. O primeiro é fazer investimentos na empresa, que a gente sempre procura investimentos com TIR bastante elevadas, que a gente potencializa com essa alavancagem. Então, o recurso do caixa da empresa ou da capacidade da empresa desse alavancar, ou dos acionistas que aportaram os recursos nela, a gente, obviamente, a primeira coisa que tem que fazer é investir para que entregue o crescimento, o growth da companhia. Mas, a gestão, para completar a alocação de capital, então, nós temos algumas outras ferramentas para potencializar esse retorno, que é o programa de recompra, quando a gente percebe que a taxa de retorno das ações, ela está maior até do que a taxa de retorno dos projetos que a gente tem dentro de casa. Então, a gente entra com o programa de recompra. Na verdade, a gente sempre tem mantido um programa de recompra aberto, desde o RAPO, porque, como o mercado também é ineficiente, às vezes, o preço do papel cai e aí a gente acaba recomprando para potencializar esse retorno para o acionista, aproveitando momentos favoráveis. Tem a distribuição de dividendos também, então, nós temos a política de distribuir 50% do lucro, desde que a alavancagem fique abaixo de 2,5 vezes de dívida líquida e de bidá. Caso ela suba acima de 2,5 vezes, nós entendemos que os juros começam a comer uma parcela relevante da geração de caixa, então, há essa redução da distribuição do dividendo para 25% do lucro líquido para que seja primeiro atacado ao pagamento dos juros para não desequilibrar a estrutura de capital como um todo. E, no final do dia, o que a gente busca? A gente busca entregar um TSR, um Total Shareholder Return, para o acionista bastante relevante. Aqui, se for olhar os números históricos aqui são bem positivos, o papel da Irene foi um dos que mais se performou nos últimos anos das empresas que fizeram o IPO lá nos anos de 2021, 20, 21. Mas, esse retorno tem que ser compatível com o investimento no setor da embalagem, na renda variável, em bolsa, no setor da embalagem no Brasil. Então, ou seja, a gente concorre com muitas outras alternativas, inclusive o TSR, o retorno total que a gente pretende entregar para o acionista, ele envolve, desde a valorização da ação, o programa de recompra, que acaba agregando valor à distribuição de dividendos. E a soma de tudo isso, que é o que o acionista tem que olhar, é um número gordo, diria assim, que justifique nós continuar sendo uma empresa atrativa para investidor de equities, para investidor de ações. Uma coisa interessante, Tiago, também para comentar, é que nós temos um CRA, a empresa, então, tem as pessoas que gostam de renda fixa, nós também temos um CRA, que foi emitido, na verdade, a gente emite uma debênture, a securitizadora emite o CRA, está disponível nas plataformas, onde aquela pessoa que quer ter também uma participação na dívida da empresa, como renda fixa, tem a oportunidade de comprar o CRA, que tem um rendimento isento para a pessoa física, com risco de crédito da IRANIC pela S&P, é duplo A, mas que é um risco de crédito super bom, e entrega uma taxa acima do CDI, isento. Então, também para quem quer olhar o lado de uma renda fixa, tem o papel da IRANIC de dívida, a gente fala pouco disso, mas também é algo interessante para ser olhado. Como é que está a dívida hoje? Você falou que tem esse limite dos 2,5, mas como é que está hoje? Está 1,6 bi de dívida bruta, 600 milhões em caixa, de forma arredondada, então em torno de 1 bilhão de dívida líquida. Mais ou menos umas duas vezes EBIT, né? É 2,2 vezes. Legal. Vocês acabaram de terminar o Gaia, certo? Conta um pouquinho do que é esse projeto, por que ele foi relevante para a empresa? Quais são os retornos que vocês já estão capturando? O Gaia, a plataforma Gaia, ele teve um objetivo de otimizar os sites atuais. Então é um brownfield, como se chama no linguajar do business, onde a gente buscou capturar retornos dentro das plantas que a gente já tem. Então, hoje são 11, se for olhar lá na nossa landing page, tem uma lista, por digitar no Google ali, plataforma Gaia, vai aparecer todos os projetos, são 11 projetos dentro do que a gente chama de plataforma Gaia. Desses 11, os principais são os três primeiros, Gaia 1, 2 e 3. O 1 é uma caldeira de recuperação que ela foi implementada para gerar energia renovável, para aumentar a produção de cirulose e produção de vapor na fábrica de Santa Catarina, de papel que nós temos lá, que já está em funcionamento desde a metade do ano passado, ainda está em ramp-up, mas já está gerando retornos e a gente imagina que mais uns seis meses, um ano, vai estar com todo o seu retorno e sendo entregue conforme planejado. O Gaia 2 é uma expansão da planta de embalagens de Santa Catarina, onde nós ampliamos a capacidade. Por olhar os números do segundo trio, nós crescemos acima de 8% da nossa expedição de papel anulado contra 5,6% da Empapel, demonstrando que a gente já cresceu acima do mercado por conta dessa expansão que a gente fez, ou seja, já colocou no mercado a capacidade extra que a gente implementou no Gaia 2. e o Gaia 3 é uma modernização de uma marca de papel lá de Santa Catarina, também é onde a gente fez com que qualificou a produção do papel para embalagens, para sacolas, sacos, e que vai poder receber mais fibra virgem por conta da caldeira de recuperação, ele está linkado com o Gaia 1, e que é um retorno que a gente ainda não conseguiu capturar direito, porque as condições de mercado ainda não foram favoráveis, então tem um retorno na mesa ali ainda para ser capturado para frente. Além disso, daí tem mais vários outros que são menores, mas de digitalização das plantas, que é o Gaia 6, automação da planta de São Paulo, que é o Gaia 9, mas são investimentos de volumes menores, mas que também compõem um conjunto importante e que tem uma tier relevante. Então isso compõe até em 1.1 bi, o investimento, está todo ele já praticamente executado, com exceção do 11, que é uma modernização da Máquina 5 que a gente vai começar a fazer agora. Então essa fase, vamos dizer assim, da plataforma Gaia é uma fase onde nós modernizamos os sites atuais que nós temos. Odiva, vamos falar de futuro, vocês estão encerrando um grande ciclo de investimentos, vocês investiram mais de um bilhão de reais e as empresas de papel e celulose, elas caminham de ciclos em ciclo, vocês já estão olhando para frente, conta o que vocês estão planejando de investimento para o futuro. O nosso entendimento, a Iranin é uma empresa super redonda, é uma empresa num setor que tem um crescimento fantástico, que é a embalagem, como a gente já mencionou. Então é a nossa obrigação crescer. É claro que a gente tem que crescer com parcimônia, nós estamos no Brasil, o Brasil tem esses desafios, então não queremos exagerar em alavancagem, nós temos uma estrutura de capital que ela nos coloca uma condição para esse crescimento e que a gente vai usufruir da melhor forma possível. Então o próximo ciclo, nós estamos pensando dentro dessas circunstâncias, que nós estamos chamando de plataforma NELS, é uma nova fase de crescimento, onde vai ter expansão efetivamente, não é mais só uma otimização dos sites atuais, a gente vai ter plantas novas de embalagem, nós vamos ter linha nova de cirulose, nós vamos ter ampliação da base florestal, e tudo isso buscando atender a esse mercado crescente de demanda, que demanda por embalagem sustentável. Então existe um mercado posto que está performando bem, a empresa é uma empresa super redonda, uma empresa super qualificada para surfar essa onda, esse crescimento do mercado de embalagens sustentáveis. Então a plataforma NELS, ela vem com essa ideia, nós já divulgamos isso ao mercado, pretendemos fazer mais divulgações à medida que isso for aprovado no conselho, a gente não aprovou ainda, então a fase que está hoje é de engenharia, de estudos, para nós justamente buscar uma configuração que entregue uma TIR super adequada para os investidores, que viabilize o projeto do ponto de vista econômico, determinar as fontes de funding para isso, e aí sim a gente vai aprovar em conselho e depois divulgar com mais detalhes para o mercado como um todo. O Divan, eu tenho um quadro aqui no meu canal que chama-se Analisando Dividendos, e no caso da Irani, eu dei meia nota para o critério volatilidade de dividendos, e por que eu dei meia? Porque até 2020 os resultados da empresa eram muito voláteis, e a partir de 2020 eu acredito que a empresa se torna muito mais sólida, e eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas, porque muitas vezes o cara vê o histórico todo e pensa, vai voltar a ser o que era lá atrás. No caso da Irani, é um pouquinho mais difícil, porque a empresa, na minha opinião, está muito mais capitalizada, está modernizada. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história dos anos, sei lá, dos últimos 20 anos, que a Irani passou por momentos muito distintos, de 2020 para cá e o pré-2020, você concorda? Sim, sim, está perfeito. A Irani é outra depois do RPO em 2020, acho que a gente fez várias coisas, não só o RPO, mas como toda uma adequação da estrutura capital, saindo de dividend dólar para só dividend reais, para justamente retirar a componente volatilidade dos resultados. Isso acho que é uma pergunta super boa, porque para quem olha para trás de 2020 enxerga uma outra irania. Lá nós tínhamos dividend dólar que marcava mercado, tinha head accounting, por mais, estou falando um monte de palavrinha aqui que é muito técnica. Mas que bagunça o resultado. Mas que bagunça lá, a pessoa ainda não entendia o resultado. Ou seja, a hora, o dólar subiu, a empresa exporta o meu dinheiro, aí vai ver o lucro cai, porque tem dividend dólar, marca, cai, esse tipo de coisa atrapalhava muito o planejamento de dividendos, o planejamento de resultados da empresa. Também fizemos M&A um pouco mais para trás, lá em 2013, 2014, que também trouxe volatilidade para o resultado. Então, hoje, a partir de 2020, além do IPO, do re-IPO, nós organizamos estrutura de capital, nós temos só 2% de dividend dólar, que ela está redeada com a carteira de clientes de exportação. Então, o seu dólar subiu, que nem agora, de 5 para 5,70. Para nós lá, a nossa luta é para que a variação cambial na DRE, lá no demonstrativo de resultados, seja zero. Ou seja, nós não queremos ter volatilidade para justamente ter uma previsibilidade de dividendos. Então, desde 2020 para cá, o que aconteceu, que trouxe uma volatilidade, foi que nós lançamos alguns créditos tributários, gerou um lucro contábil grande, que o dividendo subiu, depois caiu e tal, mas é uma questão pontual por conta do reconhecimento de uma ação judicial. Se você for expurgar isso e olhar só o resultado da empresa, ele é um resultado super estável e consistente. Ele pode variar pela performance da empresa, mas não tem elementos exógenos que vão estar impactando e sendo surpresa para o investidor trimestre a trimestre. Então, a volatilidade, a gente tem que estar resolvida e ela tende a ser bastante previsível o lucro líquido da empresa e também o dividendo para o futuro para quem quiser calcular. Ivan, muito obrigado por ter vindo aqui. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Tiago. E para quem está investido na IRANI, seja nas ações, seja comprando o CRA que a gente tem emitido, acho que acompanha um pouco a empresa. Eu sempre digo, nós temos uma responsabilidade muito grande na IRANI, todos nós sabemos na IRANI, cada pessoa que está lá dentro da nossa responsabilidade com o retorno do capital investido. Temos várias coisas que a gente procura implementar, atendendo a sociedade, com embalagem sustentável, fazendo as coisas do jeito certo. A IRANI é uma das 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo GPTW, que demonstra um pouquinho da nossa cultura com o cuidado que nós temos com o todo. E o retorno do capital investido é o cuidado que a gente tem que ter justamente para continuar sendo atrativo para quem quer investir em ações no Brasil. E a gente precisa dos investidores para poder estar implementando os projetos que a gente tem sonhado para ir para frente. Então, agradeço a todos os investidores que já têm algum papel da IRANI. Para quem não tem ainda, acho que vale a pena olhar, no nosso site da IRANI tem muito material, tem muito vídeo lá, tem a tese de investimentos que descreve com bastantes detalhes o que a gente pensa para o negócio e a IRANI é uma empresa que ela é uma small cap listada no novo mercado com nível de governança subdiferenciado e uma bela alternativa de investimento para quem está buscando uma tese diferente daquilo que é, vamos dizer assim, o mais comum no mercado. A gente tem uma tese única no Brasil que é de embalagens sustentáveis. Divan, mais uma vez, obrigado e eu vou pedir para você botar aqui nos comentários qual a próxima empresa que você gostaria que eu convidasse aqui o diretor de RI ou o diretor financeiro para vir bater um papo com a gente. Bota nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.